E aí meu povo, bora lá pra mais um vídeo, eu vou fazer um vídeo aí bem diferente pra vocês Como vocês vêem lá no canal Xingu Rústico, eu gosto bastante de pescar Então isso aqui vai ser o primeiro vídeo de pescaria minha aqui no canal Então vocês me acompanham que vai ter o vídeo top aí pra vocês Nós estamos aqui a turma, Mariana, Rutsu, essa galera aí, ó, pescador de primeira Vocês dão uma passadinha lá no canal dele logo Tá aqui na descrição o link, Rutsu pescador, Mariana pescicamp e Xingu Rústico E passa lá no canal também, Fernanda tá aí Estamos fazendo aqui um cuscuzinho Só precisa pescar É, mas vai, vai na fé Olha aí, olha que top Então é isso aí pessoal, vou mostrar pra vocês aí, ó, o que aconteceu aí nessa pescaria aí Os peixes mais tops que eu peguei, vou estar mostrando aí pra vocês Olha aí Tá aqui, pega um Eu peguei essa câmera O ponto aqui é top, meu amigo Pegou? Aê, garoto Nós somos os reis dos tucunales Top demais, olha que show Que tucuna lindo Top demais da conta Bora, Rutsu, falta tudo, Rutsu Tá perdendo, tá perdendo Tá aí, menino Bora, bora Aê pessoal, a Amanda pegou um aqui, ó Escapou? Escapou não É corvinha, cara Será que é outra corvinha? Parece ser uma piranha É corvinha, é uma piranha Olha a lepa de piranha Lepa de piranha, olha o tamanho Você tá doido Bicho Gigante, ó Olha o pessoal do tamanho O pessoal tá atrapalhando um pouquinho lá Mas muito bruta Bruta demais da conta O que? Isso aí, né Pegou? Uma corvinha Bruta Bruta, 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 bruta Olha o tamanho da corvinha Rapaz do céu Olha só Ih, uh, uh Nossa senhora, olha o tamanho da bicha Top, top, top Tu é doido Esse é grande também, ó Ave Maria, menino Olha aí Ah, moleque Rapaz, a gente vê só a Lumiano Vindo atrás da ispa, ó Muito top E aí, o teu peixão? Posso mais, tô arrasando Aí, pode soltar Que ela tá querendo ir embora Vete embora, menina Olha que top É bonita, hein E aí, guria Bora caçar, vai Foga um pouco a flexão Peguei também Escapou Nossa senhora Rapaz, esse é muito lindo, ó Que top, rapaz Olha só, pessoal Aqui, top Show, show Lindo Bicho bonito Grandão Agora solta ele Isso aí Vai pra vida, garotão Ihuuu Tô aqui Peguei 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 Trairãozinho Uma traíra Uma traíra Rapaz Olha só que a mana pegou Vixe Maria Isso aí tá bravo, hein Com a vida, menina Com a vida, menina Se botou também Peguei 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 Será que é Ixi, cuidado, cuidado Não tô com o naré, parece Cuidado, cuidado Uma piabanha mesmo Uuuu Garotinho Rapaz Olha que bruta Bruta, bruta Olha Vixe Maria Vai ver se tá no remo Aí, pessoal Ah, mano, ela já pegou Uma baita aqui De uma piabanha Bruta mesmo Foi simbora, garotinho Chegou? Chegou Oh, é grande É grande, ó Nossa, uma bicudona Uhuuu Olha isso, galera Olha isso Tu é doida, menina Olha o tamanho dessa lê, pô Uma linha Tu é doida Cuidado Se eu falei Se eu tiver muito apertado Ela vai arrebentar a linha Ó Tá rebocando o caiaque, menina Olha o caiaque Nem embora Ajeitar a minha vara aqui Pra pegar ela Que bicha bruta, mano Tá soltando Não precisa Ficar aí com essa Foi embora É não, velho Ela soltou na coisa E soltou no alicate Mas já valeu a emoção Ave Maria Bora Chegou? Uhru É grande, é grande Não, não é bicuda não Se for diferente pode ser curvina Mas bicuda não é não É curvina aí Uhru E é lepa, viu Olha o tamanho da curvina Tu é doida Nossa senhora Bruta Ave Maria Calma, menino Tá molhando tudo aqui, rapaz Ah, moleque Oi, Alepa Levanta ela aí Levanta ela aí Tá meia Não pode Não pode Não pode Apertar tanta linha Não Que é perigoso Quebrar a vara Caraca Que bicha forte Ela é bruta Nossa senhora Olha o tamanho dela É gigante, mano Olha Gigantesca Deixa eu ver o peso Dei a 4kg Liberar a bichona agora Vai embora, menina Quando ela saber Ela vai dar uma rabada Vai embora, menina Vai Nossa, uma ré grande Vai com a educação Olha que linda Top, meu, parabéns Chique demais Nossa, é uma curvinona É uma curvinona bruta Uh, moleque Você tá doido Olha como é Dessa curvinha Top, top, top Calma, calma, calma Calma, curvinha Bora Tu é doido, hein Pode engatar bem baixo Aí Desse Fechinho de baixo Isso Tá na boca Aí Garota Ai Que bruta Olha só Que top Vira ela pra cá Olha só Pode soltar Quando quiser Pode soltar Olha só Olha só Olha só Que lindo Vai embora Rapaz Que massa Olha só Amanda pegou Outra aqui Outra cachorra Pera aí Pera aí Ó, agora essa vem Agora essa vem, pessoal Pegou um peixe aqui O que que é? É um bico de pato Olha aí Rapaz Não tinha aparecido Dentro do bico de pato Na pescaria Olha só Tem espi? Tem, tem ferrão Na piaba É, moça Eles ficam nas beiras Só batendo nas piaba De noite mesmo Você vê eles aí Rapaz Show de bola Mais um pra sua coleção Pescadeira ou pescadora? É, pescadora Vai pegar a qualidade De peixe do rio Quase toda, pessoal Falta só o E ele é grandinho Você, olha Falta só o pirarada Já é grandinho Que ele não fica Muito maior que isso Ave Maria Ave Maria Esse é gruto Olha lá É um surubim Já vindo aqui Ihuuu Rapaz Olha, é bonito Ei, Ruth Trava o alicate aí De contenção Eu tenho uma aqui Ah, Amanda tem uma Meu Deus Caraca Rapaz Deixa eu segurar Tu pega O que eu não tô pegando Caraca, velho Olha aí Troquei o braço Troquei o braço Olha aí Pessoal, aqui tá dentro Rapaz O bicho Chega roncou bonito Top Show de bola Top, top mesmo Bonito Bicho bruto Aí, pessoal Tô pegando tudo quanto é peixe Qualidade Aqui tem Tudo quanto é Espeça Eu tô pegando Graças a Deus Segura o bicho Feta o bicho Bom demais Show de bola Mas, rapaz O trem tá bom demais Aqui, menino Olha Outro surubim Outro surubim Já vi ele lá Rapaz Olha Parece que é maior Do que é aquele Que top Você tá com o alicate Ele tá, né Olha aí Vai lá Vai lá Mais um rapaz Mais um rapaz E hoje E hoje eu tô danado Aqui no peixe Top, top Vixe Maria Olha Onde a piranha Tá com ele aqui Aí, pessoal O canal dele É Alexandre Montes Pescador Vocês Vão lá no canal dele Que é top demais Só vídeo de monstros Rapaz, a piranha Dá uma botada Uma botada violenta nele Só o luxo Só o luxo Top, top Pegou Olha aí, pessoal A Amanda pegou Outro aqui De novo Agora vem Ai, dona Quer que eu pegue ou você pegue? Pega, pode pegar Não, é melhor você mesmo pegar Que a emoção é maior Pega O alicate aqui, ó Pois abre a boca, bicho Tá bom Pudindo pra cá Acabou 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 Eita Donado A tava tensa Cuidado com Isso Deixa de ignorar Tem que sair Tem que sair Com a emoção Dá uma emoção Falei que eu tenho Vai lá Vai embora, bicho Vai Faz a festa Na hora de ir embora Vai sair aqui nele Passa meu dedo ainda Vai que ele vai Duas vezes Você vê? Eu tô sabendo Que ele vai Duas vezes Eu acho que ainda Vou me assustar Vai, bicho Mas que mulher Cagada, rapaz Acabou Mesmo a zica Vamos ver Será que é trairão de novo? Ixi, esse é brabo Burra Esse é bruto Minha Tu é doido Olha Olha a carregada De linha Não Urra Meu Deus do céu E a isca quase que Que topzera Tu é doido Esse era um gigante Menino Não veio não Mas a animação Foi top demais Menino Ave Maria Agora vê se tem Mais um trem desse Menino Esse parece que é grande também Rapaz Urra É grande Grande pra careta Qualquer coisa Foga um pouco a flexão É gigante Ele nem saiu pra fora ainda Ah Não é tão grande não Mas é grande Olá Deixa eu abaixar aqui Que agora eu fiquei com medo Depois da isca Vindo na minha força Rapaz A chamuninho Rapaz Esse pegou muito Tu é doido Não E o bom é que ele engoliu quase tudo Pois é Agora Vai bichão Bora pegar mais Esse parece que é bruto Não deixa ele ir pro tronco não Ele tá doido pra ir pra lá É grande É grande Esse é maior Estou com o alicate Olha aí Estou não É gigante Cuidado com a gainha Cuidado pra ele não dobrar muito O tovaro Deixa eu descer aqui Que eu pego ele Calma menino Calma Não pessoal Esse é gigante Nossa senhora Tu é doido Tamanho do bruto Esse é bruto Top demais Eu prometi pra minha tia Lá de Da Bahia Eu tava mandando lá pra ela É isso aí Foi demais Vai um parente da Amanda Voltar pra lá pra Bahia agora Esse aqui vai Nossa senhora É grande Esse é grande Esse é grande Aí vem o outro pessoal Aí vem o outro Amanda pegou mais um Deixa eu voltar pra trás aqui Pra ficar melhor pra filmar Nossa senhora Esse é gigante também Gigante Parece que é maior Do que aquele ainda Nossa senhora Não cansa não Ele deu uma carregada De linha bruta Esse é gigantesco É maior do que aquele Olha lá Negativo Olha lá Se esse não for mais de 10kg Nossa senhora Meu Deus do céu Meu braço tá morrendo Mesmo assim O peixe é tento Tem que mandar brasa Não tem essa de braço cansado Não rapaz Nossa senhora Olha meu peixe Meu Deus do céu Deixa eu ir aí Deixa eu ir aí Tô vendo a cabeça desse bicho Vai devagarinho com ele Devagarinho com ele Deixa eu ir aí Deixa eu ir aí Deixa eu ir aí Bicho tá na boca grossa demais Mas tá na mão Garoto Meu Deus do céu É pesar demais É pesar demais Quantos quilos? Eu sei lá Segura Nove quilos Exato Meu amor tá tremendo Você bateu seu recorde Aquele último grandão Que você pegou Era oito Você lembra? Amor Meu Deus do céu Tem que ocupar a régua maior Topado aqui Não Ele tá passando Ele tá passando Ele tá empurrando ainda Eu vou soltar ele Peraí Tá retinho aqui A régua É nada mais Nada menos que 75 Centinho É o arbo dele Tanto que tá passando Ele tá passando Ele tá passando Que monstro Ele vai mais de 80 Um pouquinho ainda Ele vai de 80 Pra mais Olha aí pessoal Amanda Pediu pra eu me soltar Com medo dele dar um supapo Aqui e levar o alicate Realmente o bicho tem um supapo Muito forte Então Olha lá Tá solto garotão Olha só Nossa senhora Ah moleque Menino Dessa vez Show demais Equipe aqui é 10 Olha aí pessoal A Amanda pegou Outra aqui A outra Bruta Bruta Essa é gigante Essa é bruta Top demais Tira ela aí Mano Solto Ei lasqueira Moça Ela é danada Pegou? A Amanda pegou um aqui pessoal Não sei que peixe que é Mas pegou E é já que nós vamos descobrir Parece que é grande É grande É grande Que peixe que é? Uma cachorra? Uma curvina? Nossa senhora rapaz Olha Moça A gente tem que jogar um giga aqui Que não tem cabimento não Tá quase escapando Vem cá Calma pra trás Ela aqui Calma Calma Aí Olha aí pessoal Bruta demais A conta Linda Lepa de curvina Pronta menina Olha Foi com estilo ainda Ela cansa rápido Por isso que ela sai mais lenta Mas é isso aí Saiu bem recuperada Bate aqui Top demais Aí pessoal Pra finalizar aí Essa temporada de pescaria Um peixinho assado Na beira do rio Aqui Top demais Tá ficando bonito Então pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês gostem De vídeo assim Desse tipo de pescaria Se gostaram Deixa aí no comentário Que eu vou estar fazendo mais pra vocês Então falou E até o próximo vídeo Música